Fala galera, meus compatriotas, eu estou aqui no meio da floresta, bem de boa, andando lentamente, porque aqui na frente, eu acho que tem um dilofossauro. Vamos andar pra ver se ele tá aqui ainda. Não é um dilofossauro adulto, na realidade é um dilofossauro filhote. E eu quero ver se consigo pegar ele. Ah, ali tá ele, ó. Ih, rapaz, são três. Ih, esquece o que eu falei. Meia volta, meia volta, já me viram. Essa não, já me viram, velho. Vamos deixar ali que são três, né? Meio difícil de combater. Vamos sair correndo aqui pro meio da floresta. Caraca, eu achei que era só um, mas não. Meu Deus do céu, eu nem conto. Pronto. Ficar mais ou menos por aqui. A gente tem uma mordida até que potente, mas contra três é meio complicado. Eu tô com fome. Eu deveria tentar reivindicar a carcaça, né, de repente. Será que a gente faz isso? E aí eu não como a carcaça. Ou sei lá. Porque, tipo, eles não podem me atacar com a carcaça ali. E pelo que parece, eles já comeram tudo que tinha pra comer. Então, por enquanto, eles não podem caçar. Então a gente tá suave. Estão de barriga cheia já. Vou até tomar água aqui então, aproveitar. Vamos lá, tomar uma aguinha aqui bem de boa. Olha lá, ó. Tô em volta da carcaça lá. Eu não tô... Ih, são quatro dilu. Tá, complicou agora. Vambora. Vambora. Vamos vazar daqui. Utilizar o nosso farinho aqui, ó. Acho que eu vou descer pra cá. De repente a gente chega num... Ah, tá. Eu sei onde eu tô. Eu sou pequeno, mas eu lembro das coisas, velho. Eu já sou vivido. Se eu ir por aqui, ó. Eu vou chegar no central. Então vambora. Saí correndo e vamos deixar eles lá com a carcaça. Ó, tão devorando ela rápido. Eu acho que ele quer... Quero me pegar. E tem pegadas aqui. Alguma coisa passou por aqui. E vamos seguir. Não deveria, né? Mas bora lá. Sou bem macho. As pegadas estão indo por aqui. Só que começou a chover agora. Então eu vou perder o rastro. E parece que é algo pequeno, ó. Não parece algo muito grande. De repente a gente pode tentar caçar. Só que agora, infelizmente, né? Com essa chuva, impossibilita a gente. Tá olhando aqui pro lado, não tem nada. Ó, tá tranquilo. Era até meio perigoso eu passar por aqui. Porque geralmente tem outra raptores. Mas parece que não tem nada mais. Tá, vamos dar uma corridinha. E seguir em frente. Eu vou, eu vou. Olha só que maravilhosa. Ali na frente, o Orodromeia. Bem de boa se alimentando. E eu tô chegando aqui, ó. Sorrateiramente. Vamos lá com calma. E gritou. Já era, me viu. Vamos atrás, vamos atrás. Corre, corre, corre. Olha a velocidade do menino. Eu acho que eu não vou conseguir pegar. Nossa, é muito rápido. É, já era. E a gente tá desesperado de fome. Olha só. Tá descendo cada vez mais. Ainda bem que tá chovendo. Por, pelo menos isso, deixa a gente desidratar. Eita, nossa. Acabou de passar um espino ali. Eu ia falar desidratado, mas é o contrário, né? É hidratado. Passou um espino e eu fiquei sem o que falar. Aqui tá ele, ó. Uh, rapá. Uh, rapá. Passou aqui, velho. Ele tá me farejando? Que isso? Na chuva? É um monstro. Cadê ele? Foi pra lá. Foi embora. Beleza. Ali ele, ó. Caraca. Foi pra lá. Ok. Nossa. O cara tava vindo pra cima de mim. Que que é isso? Meu Deus, todo poderoso. Beleza. Não caçai orodromeia e ainda quase dei de cara com o espino. É, que vida sortuda é essa minha, hein? Vou ter que atravessar correndo aqui pro outro lado. Não chamar muita atenção. E vamos pro meio do mato ali. Aqui é perigoso por causa dos Uta Raptores, mas pelo que parece, eu acho que foram dizimados. Até agora eu não vi nenhum Uta. Que milagre. Vambora. Aqui o urodromeia. O urodromeia. Tá sentado aqui. Toma. Peguei. Caraca, que sorte. O urodromeia deu muita bobeira agora. Muita bobeira. E eu também não posso dar bobeira aqui. Vamos se alimentar. Pronto. Aí, ó. Tá tranquilo. Vamos entrar pro meio do mato agora e se esconder. Só pra recuperar um pouquinho ali que a gente já tá cansado. E também se ocultar aqui e ficar observando. Depois eu volto ali e me alimento um pouquinho mais. Aqui, ó. Tranquilo. Vamos deitar aqui. Aê. Se esconder, né? Da chuva. Laios! Galera, aqui na minha esquerda. Olha lá. Bem no cantinho. Eu não sei exatamente o que é aquilo. Parece ser um dilopossauro. Entrou pro meio do mato agora. Não, não, não. Peraí, ele tá sozinho? É um dilu mesmo. Eu acho que ele tá sozinho. É um dilu pequeno. Vamos caçar ele. Eu espero que a gente consiga. Vamos lá. Vamos correr. Vamos tentar pegar ele. Eu vou ter que dar umas mordidas. Antes dele... Tentar morder. Porque daí a gente deixa ele sangrando bastante. Eita, nossa. Que isso? É um sucumimo? E, rapaz, tem um sucumimo aqui. E um dilu. Agora a gente pode escolher quem é que a gente vai lutar. Eu espero que esse sucumimo seja pequeno. Se a gente dá de cara com ele. Tá, vambora. Sair andando aqui. Já tô com muita fome. Então eu tenho que se encaçar. Infelizmente. Desculpa aí. Quem a gente for lutar, se a gente conseguir vencer. Pode ser que o cara consiga eliminar a gente. Aí foi bom pra ele. Caraca, velho. Tô com o coração a mil. Momentos de tensão. 50 mil por cento aqui. Acima de 9 mil. Ó. Isso é um Uta. Tá passando o espino ali, ó. Ah, eu acho que eu vi. Não tenho certeza. Por aqui, ó. Ó. Ali, ó. Passou. Ó. Tá mandando amizade agora o Uta e a filhote. O bom é que é tudo filhote, né? Então dá pra gente lutar. Vambora ver se a gente pega alguém ali. Olha o Dilo grandão passando ali, ó. Uh. Eu achei que era filhote, velho. É um grandão? Ou é um grupo? Aqui pra cá. Vamos lá, vamos lá. Aí, galera. Complicado. Complicadaço. Não vai dar, não. Ah. Seja o que o deus dos dinossauros quiserem. Vambora. Corre, corre, corre. Ah, não tem ninguém. Beleza. Ali, o Tinha. Ali, ó. Vamos pegar. Aqui, o Tinha. Vem, o Tinha. Toma. Peguei. Aí, consegui. Desculpa aí, o Tinha, mas sobrevivência. Preciso comer. O Tinha nem viu. O cara tava de costa, velho. Nem viu. Aí, ó. Pronto. Aí, desculpa, o Tinha. Sério. Mil perdões, cara. Mil perdões. Mas é a sobrevivência. Eu já tava ficando com muita fome. E caçar a ava é impossível. Se vocês viram que o Orodromeus foi difícil, imagina um ava, que é muito mais rápido. Pronto. Aqui, ó. Agora a gente entra no meio do mato e deita. Claro que a gente não vai abandonar a carcaça. Obviamente que não. Só vamos ficar escondidos aqui embaixo. É melhor. Já está bem escuro agora. E eu estou indo em direção ao laguinho aqui na frente. Depois de passar aqui grande perrengue durante a chuva. E agora, finalmente, ela passou, né? Então, tá tranquilo. Tô escutando alguns dilofossauros. Aqui, esse aqui é o mesmo lago que eu tava lá no início. E agora a gente voltou às origens aqui. Será que aquele grupito de dilofossauros ainda estão ali por perto? Estou escutando gritos, mas... Não sei se é exatamente aqui na frente. Pode ser que não. Opa. Acho que eu cheguei. Aqui, ó. Pra cá. Infelizmente, tá de noite. Então, isso complica mais as coisas. Mas, tá suave. Se complica pra mim, complica pra eles também. Menos pros dilos. Porque, pros dilos, é a mesma coisa que dia. Pronto. Estamos aqui. Vou até tomar um gole agora. Acho que tem... Tem uma carcaça ali, ó. Não. Eu tive que desligar agora a Night Vision pra poder ver melhor. Tem coisas que sem Night Vision é melhor de enxergar. Tá. Vamos sair andando pra cá. Tá tranquilo. Ficar escondido atrás da pedra aqui. Enquanto... Opa. Pegadas. Pegadinhas aqui, ó. Olha só. Muito bom. Ah, galera. Lembrando que a gente tá aqui no Prelude Realismo. Caso você... Não... Tem entrado na comunidade ainda. Então, convido você a entrar. E participar aqui das brincadeiras junto com a gente. Tem evento e tudo mais. Enfim. Um jabazinho aqui básico. Momento jaba absurdo. Deixa eu ver. Será que tem aqui em cima alguma coisa? De repente tem um Uta pequeno. Tentando... Hoje a minha dieta é Uta, né? Por isso que eles estão extintos. A gente já caçou um filhote. Aí, ó. O único Uta que a gente enxergou. Coitado. Mas vamos lá. Tô andando aqui em volta e até agora nada. Vimos algumas pegadas. Vou utilizar novamente o Faro. Pera aí. De repente... Vamos ver. Vou desligar aqui a Night Vision. Ó, tem umas pegadinhas pra lá. E aqui... Essa que é a nossa. Então vamos seguir aquelas ali, ó. Uma eternidade depois... Já são nove horas da manhã. E eu estou aqui deitado. Aqui observando uma família de sucumimos ali no lago. Eu segui aqueles rastros. E eles me levaram noite adentro. Até chegar aqui neste pequeno... Não é pântano, né? É um laguinho aqui mesmo. No meio das florestas. Das árvores. Tem um espinossauro passando ali, ó. Olha só. Claro que eu tive que dormir às vezes. Até porque... Eu tô aqui, ó. 0639. Eu tive até que deslogar. De noite. Mas estamos aqui. Chegamos aqui, felizmente. E os sucumimos ali estão com um filhotinho. Pelo que deu pra ver. Só deixa eu ver se eu acho eles. Ali, ó. Estão ali, ó. Não sei se estão com carcaça. Acho que sim. Então... Isso aí é bom pra nós. Porque assim eles não caçam a gente. Mas, obviamente, vou evitar passar ali na água. O espinossauro, ele tava por aqui, ó. Deixa eu ver. Será que ele foi embora? Acho que ele foi embora. Ah, perfeito, então. O espino foi embora. Olha só que coisa. Será que o espino tentou caçar os sucumimos? Acho que não. Senão ele teria conseguido... Caraca, velho. Tem uma carcaça de giga aqui. Ô, louco. Será que é dos... Eu acho que é dos sucumimos. Vamos comer. Furtando carcaça aqui. Vamos ter que me alimentar, né, galera? Tô precisando. Como é que é? Me conta um negócio aqui. Pra fazer essa feita, você já chega, analisa a situação, depois pula o muro? Como que funciona o esquema? Olha ali o sucumimo. Olha só ele ali, ó. Tá olhando pra mim. Ele me viu. E tá o outro também. Mandar amizade. Amigo? Amizade aqui, ó. Sou filhotinho. Eles já me viram, então nem tem por que me esconder. Aí, mandei uma amizade. Eu acho que eles estão... Tá agachado. Eita, nossa. Ó. Ah, mandou amizade. Eita, atrás de mim. Aqui tem comida, ó. A comida aqui, ó. A comida, a comida. Aí, ó. Aí, já me alimentei. Beleza. Mandei socorro. Aí, mostrei pra ele que tinha comida ali, né? Eita, nossa. Bati a cabeça na pedra. Mostrei pra eles que tinha comida. Aí, estão se alimentando. Ok. Vambora. Vamos fugir. Caraca, galera. Quase que eu virei alimento. Sorte que eles me viram quando eu tava com carcaça. Porque se eles tivessem me visto ali em cima, com certeza eles iriam pra cima de mim me caçar. Ok. Agora eu tô me afastando aqui, ó. Ih, valeu, falou. Vambora. Consegui escapar deles? Consegui escapar. Tão lá ainda comendo. He, he, he. Muito bom, galera. Conseguimos fugir aqui. Fizemos algumas caçadas até épicas. Caçamos o Tereoaptor. Tentamos... A maioria foi fugindo, né? Na verdade. Mas conseguimos sobreviver. Felizmente, vi dia de filhote assim mesmo. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu likezão. E principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui!